Se liga, tem um barulho. Tem mais? Então vamos lá, né? Vamos dar um rolê ali. Vê se nós achas essas motos aí pra nós dar pau neles. Eu não falo. Vamos ver neles ainda. Hã? Fala aí, turma. Vou levar a minha irmã pra dar um rolê aqui agora. Na enchieta, na rodovia. Uma aranha. Não é? É uma aranha. Olha, meu. Aranha já querendo... Já saiu. Eu esqueci de olhar se tinha algum outro bicho, né? Ah, tem só aranha. Aranha, caranguejo e carrapato. Já me acompanha nas redes sociais aí. Se inscreve no canal pra quem não é inscrito. Deixa aquele like gostosinho, bonicinho. Ai, meu nariz. Ai, meu nariz não faz parte. Ixi, essa música aí, Juliana. Você vai se entregar na idade. Vai na sua câmera. Deixa eu ligar a sua câmera. Vai impregnar na cabeça. Então vamos aí. Diferença se você pilotar a NMAX e pegar na GCR aqui à frente. Isso porque a GCR tem a frente leve, de uma certa forma, né? Eu vou dar uma aceleradinha e eu te espero lá, tá? No retorno. Ou você vai acelerar e vai me esperar lá no retorno? Hã? Bem provável, né? Mas só na Anchieta. Aqui eu não vou acelerar, não. Aqui não dá pra sair ainda. Então fala aí, turma, de novo, né? Dando um rolê com a minha irmã aqui. Ela não mora aqui, ela mora no interior. E tá aqui visitando a gente. Então, é... Nunca tinha andado de moto esportiva. Primeira vez. Então, fica com aquela tensão, né? De primeiro rolê, né? Mas, é... Depois acostuma. E gosta, né? E quer mais, né? Pegar a rodovia aqui pra dar uma esticadinha, né? Claro que sem exagerar muito, né? Porque... Não é... Muita praia dela, né? Não tá muito... Apesar de tá no meu sangue o negócio... É engraçado, velho. Que a minha família não... Não tem muito, cara. Eles não... Não se ligam muito, né? De andar de moto. Grande, assim. Ela já até teve moto. Uma bizinha, né? Mas é diferente, né? Vamos dar o... Miau! Aqui, né? Miau! Vamos fazer o... Miau! Miau! Que a balança. Então, vamos lá. Primeira vez na garupa da GSR da minha irmã. Aqui eu vou de boa porque tem o pedágio ali. Costuma ter os copos ali, né? Então, vamos de boinha. A Juliana tá aí atrás com a N-Max. N-Max! A navinha! É difícil, viu? Andar com a N-Max, com a GSR. Tudo bem que a Juliana tá ainda... Meio dura, né? Tá pegando a manha, né? Da motinha, né? Então, ela vai devagar. Tá certo, né? Tem que ir devagar mesmo, né? Pra você pegar a manha, né? Tá filmando? Tá filmando. Vamos devagarzinho. Daquele jeitinho. Vocês já deixaram o likeinho? É, pra rimar já aproveitei aí a deixa. Tá ligado, né? Que te ouro. E agora é pau na carenada. Até o retorno. Segura aqui. É ruim esse capacete, né? Enquosta a cabeça aqui assim, qualquer coisa. É ruim esse capacete. É ruim esse capacete. É ruim esse capacete. Eita Deve estar no cagaço da porra Minha medrosa É que ela está com o capacete Meu, de queixeira E ele é ruim, né Ele não estabiliza nada, mano Ele fica voando O capacete da cabeça Fica puxando a cabeça pra trás Não é um capacete confiável Pra você andar, não Cadê a Juliana? De carenada Ô louco, a Juliana de carenada não alcançou nós, meu Né? A Juliana de carenada não alcançou nós Olha lá Vou parar aqui Meu Mexi assim, ó Quer desce por aqui? Olha lá A seta está sempre ligada É precaução É precaução Foda, né? E aí, Roberto? Quer um papel pra você limpar, não? Balança muito É, esse capacete está... Ficou levantando o óculos e... Eu não vi nada Deve ter que fechar os olhos Quer ir com a Juliana ou quer ir comigo? Tô vando Vai, Juliana Vai na frente É, moleque cara A agulha é tenso, mano Pra quem nunca andou Fica com um pouco de... De medo, né? Vamos deixar ela aí Vamos deixar ela aí Vamos deixar ela aí É, senão você perde ela de vista Tá lá Agora vamos buscar Vamos buscar a carenada Ah, carenada, espera Pau na carenada Oh, louco, meu Ah, chamou na seta ainda Tá chamando na seta? Vai, vai Aí é doido, hein? Quanto tempo tá filmando aqui Deixa eu ver Seis minutos ou nove minutos Não sei Então, turma É isso aí Vamos colocar aí na casa Do meu outro irmão agora Deixa o like aí pra nós Tá ligado? Daquele jeito Sempre like gostosinho Gostosinho, saboroso Desse jeito tão gostoso É, que nada O bagulho vai que vai E se inscreva no canal Quem não é inscrito Pra quem sempre pediu aí, ó Vou ler GSR versus Animax Senhora tá na Animax Minha irmã da garupa aqui Hoje eu tô só com as novinhas E as novinhas Só as novinhas Olha, eu vou deixar o WhatsApp Da minha irmã aqui Pra quem quiser entrar em contato com ela Ela tá solteira Tô zoando Ela quer lá ver o vídeo Ela vai me pirar, velho Ó, o WhatsApp da minha irmã Então, eu vou deixar aí, ó É, tô zoando Não vou deixar não, velho Ou deixo Não, não vou deixar não Ou deixo Não, não vou deixar não Ó, a câmera aqui Dá tchau, ei Então é isso aí, então Vou fechar o vídeo aqui Valeu, então É nóis Valeu Fui Vamos lá!